Salve, rapaziada! Bem-vindos a mais um vídeo de Mike Carrick do NBA 2K25. Estou nesse momento ao vivo na Twitch. Nesse momento ao vivo na Twitch. Atô, 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 atô. Olha lá, ó, 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 ó. Nesse momento estamos na Twitch. Lembrando, o link está no comentário fixado. Alô, Radical! Deixa no comentário fixado aí pro leiguinho vir e assistir com a gente aqui. Nós vamos andar aqui... Andar não, né? Andar não que eu tô motorizado. Eu não sei nem se eu tô perto da loja de tatuagem. Deixa eu ver se eu consigo visualizar ela aqui. Ela é por aqui, ó. Nós vamos fazer a nossa primeira tatuagem. Tá maneiro. Tá maneiro pra caralho. Personalidade. Eu sou criado no bairro da Pavona, tá ligado? Tá ligado? Crescer lá é complicado, mas é legal, tá ligado? Personalidade. Essa é full, preto e branco, né? Pra caralho do preto e branco aí, ó. Ah, gente, pode meter uma dessa, preto e branco, e meter uma colorida por cima, pô. Pra botar um detalhe. É porque eu gosto do detalhe coloridinho na tatuagem. Ainda tem aquele tubarão ali ainda, ó. Olha lá, o tubarão ali em cima. Tem que malhar o glúteo. Ah, cueca. Tira o olho da minha bunda aí, cara. Três dias depois. E depois de alguns jogos jogados na live, como eu já falei pra vocês, alguns jogos não vão vir pro canal, então o link tá aí no comentário fixado. Derroda para o Oklahoma City Thunder. 111 a 95, um grande jogo do Shea. Fora de casa, o Marley Niverson fez double-double. 16 pontos pra ele e 16 assistências. O seu recorde pessoal. Depois dessa partida, enfrentamos o Indiana Pacers fora de casa, sem o Therese Riley Burton. E mais uma derrota, rapaziada. O placar foi muito baixo. 86 a 79 para o Pacers. Marley Niverson terminou com 23 pontos, 5 assistências e 3 rebotes. E depois dessa derrota, pra piorar as coisas, descobrimos uma lesão de Paolo Banqueiro que ficará um mês ou um mês e meio fora de ação aqui no nosso Orlando Magic. E aí, bom, não teve jeito. Fomos chamados no escritório do GM. E aí, dá uma olhada no que aconteceu. E aí, dá uma olhada no jogo. 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 Mas como você disse, não há lugar para os seus sentimentos. E essa é uma olhada no jogo. Sim, claro. Mas nós gostaríamos que você faça um esforço para fazer mais envolvimento no jogo quando você está no chão com ele. Nós falamos muito sobre usar a sua gravidade para todos os envolvimentos. Nós só queremos garantir que ele é um dos pessoas. Não importa o jogo. Eu estou um pouco confuso. Você disse que você estava feliz com a passada que eu estava jogando. Nós estamos, mas estamos perdendo jogos. E não importa o que outras circunstâncias que estamos lidando com. Nós nos fez o jogo e nós perdemos. E parece que tudo parece bom. Mas você sabe que é que é a todos. E você não está feliz com os jogos? Claro, claro. Cara, era só o que me faltava, Daniel Radical! Agora faz todo sentido, mano. Agora faz todo sentido, mano. Bom, vou fazer um rápido resumo. Essa discussão é que os treinadores estavam falando ali que tem um jogador que está infeliz pelo fato de a gente virar titular no time. E agora eles estão pedindo simplesmente um objetivo para eu fazer os números do Franz Wagner, aquele que não acerta nada desde o primeiro dia. Ora que surpresa, 87 de overall não acertava nada. Agora nós temos que fazer os números deles subirem de 9 pontos para 15 pontos por jogo e melhorar ali a assistência, o fio de gol e tudo mais dele. Ora, ora, ora! Há quem poderia imaginar, né? Ah, compra aí! Ah, agora eu entendi! Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Eu estou enxergando tudo agora! Eu estava cego, agora eu estou enxergando! Agora tudo vai mudar! Então beleza, né? Então tá bom. Maldito homem que acredita no homem. Aparentemente ele que tá espalhando por aí besteirinhas contra mim. Não vê se é. Tudo bem, olha. Eu vou dar o meu melhor peço. Mas ele tem que manter o seu fim do barulho. Eu não posso colocar o fio no básqueto para ele também. O que nós pedimos é que você tentasse. Isso é do melhor interesse da organização, MP. Nós precisamos de você ser um jogador de time. E eles saíram discutindo ali, olha. A única coisa que eles estão pedindo para você é tentar fazer ele melhorar. Para a química do time melhorar. MP, como você disse que ia hoje? Yo, ah, foi tudo bem. Eles disseram que eles queriam que eu tentasse manter a paz. Ter a paz? Sim. Como? Eles disseram que eles precisam de todo mundo ganhar campeões, então eu deveria tentar criar mais olhadas. Olhadas? Para o cara que não pode ajustar o seu novo papel no time. Ele está sendo um jogador de todos os tempos. Sim, eu acho que eles estão preocupados em cima do seu tempo. Não, não, não. Lose ele, eles deveriam estar preocupados em você, mano. Por? Eu não vou embora. Sim, mas você não pode deixar eles queiram fazer isso. Você acha que eles precisam de ele ganhar campeões? Honestamente, eu não sei. Defenses, eles ficam difíceis em torno de playoffs, mas eu sei que eu posso dar em cima do time. Exatamente. Ok, que é isso que você precisa de você, ok? Se você quiser, ele vem ou não. É um dia. Sim, eu entendi o que você está dizendo, P. Mas eu estou tentando de trazer campeões para esse país. Que é isso que eles têm que ter você, mano. Eles não precisam de ele. Até mesmo MJ precisam de Scottie, P. Eu estou tentando de ir aqui, não há mais outro, ok? Olha, é isso que ele é Scottie? Porque eu não vejo ele com nenhuma GOAT list. Olha, seu trabalho é ser um star, ok? Então, você vai ser um star, ok? Então, seu trabalho é construir uma boa equipe, ok? Não deixe eles colocar isso em você, ok? Olha, eu entendi o que você está dizendo, P, mas não é tão simples, mano. Olha, mano, eu estou aqui para te dar a você, ok? Olha, o que você faz com isso é importante para você, ok? Mas eu sei você, ok? E eu sei que seu sonho é criar uma dynastia maior do que os MJ. Ok? Para você fazer isso, você precisa de se tornar o face daquela franchaia. Não deixe ninguém entrar no seu caminho, não importa o que eles fizeram com essa equipe no passado. Talvez, mano. Ok, olha, eu entendo. Ok? Eu tenho a sua volta. Eu estou dizendo como eu vejo. E por sua pena, eu espero que você vejo também. Vocês pegaram o teor dessa conversa? Deles falando, tipo assim, o maluco, o Patrick, né? Que é o maluco que está conversando com ele. Falou, mano, você não tem que se preocupar com a construção do time. Você tem que se preocupar em ser uma estrela. Eles têm que se preocupar com a construção do time. E aí ele está se perguntando porque, pô, ele veio ali para ganhar título. Ele quer trazer um título para a cidade. Está difícil porque o time é isso e aquilo. E depois dessa bronca e de sabermos que tem alguém de conchavo no vexado do Orlando Mendes querendo a nossa queda. Vamos para o primeiro jogo da Copinha, né? Aquele in-season tournament que vocês já sabem é o nosso desafio da temporada. E enfrentamos o Charlotte, o time completamente desfalcado e sem lamelo. E finalmente vencemos. E vencemos muito bem, tá? 123 a 100 contra o time do Charlotte. Marlene Iverson fez 38 pontos e 12 assistências double-double para ele, tá? E um bom jogo, olha só, do Franz Wagner que terminou com 20 pontos e 8 rebotes. Quem poderia imaginar que nesse jogo ainda 5 jogadores do Orlando Magic fizeram simplesmente 15 pontos ou mais. Será que é a virada de chave do Orlando Magic na temporada? Vocês estão vendo que a nossa situação deu uma melhorada? Não tanto assim. Melhorou, mas não melhorou tanto assim. Mas melhorou, cara. Nossa situação da temporada está 12... Está 4 de 9, 12º na Conferência Leste. Estamos ali brigando para entrar na área do play-in, né? O que é importante a gente começar a pensar um pouco mais acima, um pouco mais além. Eu estou aqui no meio da rua porque eu estou indo na Converse comprar um tênis novo. Deixa eu ver se eu compro aqui um outro tênis, que eu tenho aqui esses dois. E eu vou ver se eu compro uma roupa nova também da Converse, né? Queria comprar um laranjinha, mané. Cadê o laranjinha? Pô, o laranjinha é bonito, não? Vou comprar o laranja. Ah, inclusive, né? Esse aqui foi o que eu criei de teste, né? Que é parecido com o que eles me mandaram, né? Não sei se vocês estavam todos aí. É que esse é o original, né? Esse é o de 86 e eles estão lançando um... Baseado nesse, né? Do Magic e do Larry Bird. Eu não estava... Tá aí, Converse, né? Mas falei pra vocês, né? Que a Converse é a nossa nova patrocinadora. Agora chegou a hora, né? Não tem mais o barbeiro, né? No menu. Chegou a hora. Vocês sabem do que chegou a hora? Chegou a hora da gente lançar. Agora, qual que a gente vai lançar? Não, essa aqui, ó. Sem o coquezinho. É essa, né? Sem o coque. Vamos lá. Estou de volta aqui no vestiário depois de ir às compras e comprar algumas coisas da Converse, que é a nossa patrocinadora. É o seguinte. Acabei de descobrir que nós jogaremos contra o Filadélfia e estamos sem o Kissy P. Olha aqui, olha aqui nessa linha aqui, ó. Sem o Kissy P, sem o banqueiro e sem o Movagne. E o Filadélfia está sem o Joel Embiid. É o jogo da copinha. Vocês sabem que faz parte do nosso objetivo ir bem na copinha, que é a win-season. Então, vencemos o primeiro jogo, né? Contra o Charlotte. E vamos jogar agora o segundo jogo contra o Filadélfia. Tá ruim. Tá ruim. Está com um recorde melhor do que o atual campeão. Não tá ruim. Vambora. Vambora, hein? Mais um jogo da copinha, rapaziada. Mais um jogo do win-season tournament. Dessa vez contra o Filadélfia. É o novo Filadélfia, né? O Filadélfia de... Pô, Jorge. Apesar de estarem, né? Estão 2-9. Apesar de estarem sim o Joel Embiid. Estão aí... Começo complicado de temporada, né? Vamos embora. Tá valendo, hein? Olha os prões. Wagner! Abrindo os trabalhos. Radical, será que é coincidência, Radical? Bolinha. Chuta! Chuta! Chuta, Jaylen Sugg! Deixar o Sugg... Aí eu não posso tomar também. Olha, Yabuzeli titular ainda no Filadélfia, hein? Não, chega firme, cara. O quê? Fazer pra mim? Bora, bora, Isaac. Isaac. Isaac, o pivô macho! Vamos! Vocês vão ouvir muito essa frase hoje. Suggs. Chamando o pick and roll. O Suggs! O novo bom! O novo bom! Jaylen Suggs. Olha o Paul George, cara. Olha o Franz Wagner. Fica mais perto dele, cara. O Drum não pode deixar que a natureza marca. Real player, hein? Real player, hein? Bora, vamos deixar o Isaac aqui pro pivô macho marcar o Paul George. Vamos ver se vai dar... Ah, e muito longe ainda! Tá muito longe. Ele pulou, né? Porque isso nem o Wagner tava fazendo. Tá marcando de muito longe, gente. Cara, essa combinação com o Suggs tá valendo... Tá valendo muito a pena pra mim, mano. Tô largando um pouco a bola na armação. E aí, ele tá armando um pouquinho. Tô conseguindo fazer uma jogada off-ball e tudo mais. Eu tô jogando uma jogada... Ó, eu tô tomando um pouco... Olha aí, olha aí, olha aí. Beleza, tá bom jogo. Bora! Bonito Isso aí, jogada controladinha Ah, e rebote ofensivo O único ponto que o Drummond faz bem é pra cá sem rebote E aí, o ponto A Fui em cima do defensor Vamos voltar pro jogo, ele está bem, mano Estou gostando do time hoje, hein Evoluindo, mano, está evoluindo, mano Não vai ser fácil o grade do Orlando Magic Ai, ai, ai Isso, cara, o Paul George vai fazer 50 pontos nesse Cara, só em cima da burrice da CPU, mano Vamos Vambora, vambora, vambora Seis, seis Siga, boa Em cima dele Chega lá Boa, Suggs Ajuda, ajuda Ajuda na saída Boa, Isaac Excelente defesa O Orlando Magic pratica o basquetebol nesse momento, hein Bora, Suggs Ah Defesa Segurei aqui Boa Xica Bora, Isaac Pelo meio, Isaac Calma, calma, calma Segura, segura Chuta Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu, valeu Um bom primeiro tempo do Orlando Magic Cara, a gente está jogando direitinho para quem está sem dois titulares, tá ligado? Frans Frans Bora, Frans Mismet 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 Frans Wagner Pelo amor de Deus Não, 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 não Não, gente Gente Me ajuda Me ajuda, pelo amor de Deus Pra mim é essa Pode jogar Green Pra 3 É pra mim Você conhece Sabe meus moves Vai me fazer sair Quase que eu saí quadro por conta dele Vai lá pro Suggs Vamos Suggs Follow-upzinho no mid Um bom Um novo bom Senhoras e senhores Jelen Suggs Prolito roubado Bora Vai lá pro Suggs Vai lá pro Suggs Vai lá pro Suggs Vai pro Suggs Deixa ele puxar a jogada Deixa ele chamar Ele sabe o que tem que fazer Situação controlada Jelen Suggs Um novo bom Jelen Suggs Jelen Suggs Ai, ajuda lá Meu Deus Cara, pelo amor de Deus Cara, quantos pontos esse cara vai fazer Meu Deus 31 já Ai O que o dafür Dê 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 Di Rápida Rápida Não Ora Rogo Rápida 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 Cara, o meu desempenho melhorou absurdamente dividindo o quadra com o Jalen Suggs, pô. Não tem nem comparação. Jogando um pouco off-ball, um pouco de SG, combo guard, nós dois dividindo a responsabilidade da armação do jogo. Cobra da bola. Beleza. Suggs. Suggs! Anyone! A cesta e a falta. Não, não diminuiu a dificuldade não, mano. Acontece que passaram algumas cenas. Quem sabe quem tá acompanhando sabe do que eu tô falando. Quando você acompanhar no YouTube legendado, você vai entender. Outra coisa que eu fiz que tá mudando o nosso gameplay foi mudar a rotação do time. Eu coloquei o Jalen Suggs de titular, de SG, o que se pede de SF, mas ele se machucou. E o Isaac de titular também. O time melhorou bastante a defesa no perímetro. Mas muito, né? Porque o Jalen Suggs, ele é defensor de perímetro. Ele fez parte do segundo time defensivo, se eu não me engano, né? Isso melhorou bastante o time. Ai, que porra. Veremos quando ele voltar. Ele vai ficar seis semanas parado, de molho. Radical, o Franz Wagner acordou e falou quer saber, vou começar a jogar basquete. Bora, Koli. Ai, ai. Bonito de ver. Bora. Ai, ai. Ai, vou todo fácil. Ai, me gostoso. Quer ganhar um jogo. Zaro, eu estava errado. O jogo é bom. O jogo é bom. O jogo é bom. O jogo é bom. Vamos. Ai, meu Deus, mano. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Segurou, segurou, segurou. Vai tomar no pulso, Lineses. O novo bom. O novo bom. Ele mesmo. Jelens. MVP da Copinha. Pode dar. Pode dar MVP da Copinha. Cara, eu não acredito que vai acontecer duas vitórias seguidas, cara. Eu não acredito, cara. Eu não acredito. 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 Olha esse fio de gol, o Radical. Olha o fio de gol, mano. Cinco bolas de três, mano. Bom, oito assistências minhas aconteceu. Três blocos do Isaac. Dezoito pontos do Wagner. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.